O que adianta apagar teu número da chefe Se você sabe que ele tá gravado, gravado, não tem jeito não O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma escola Você vai acordar se olhar no escravo E aí vai lembrar que existe o sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue eu se esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer colocar a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Já sobra o espaço dessa pena Vai ter falta de emprego e trinque de erro Mas mesmo entendo mil defeitos Você vai acordar se olhar no escravo E aí vai lembrar E aí vai lembrar que existe o sujeito E aí vai lembrar que existe o sujeito E aí vai lembrar que existe o sujeito Ele vai precisar de emprego e trinque de erro Aí vai lembrar que existe o seu raio Pra entregar a ferida Vai tocar espaço na sua meta Vai contar alguém pra entender que a gente é o gatinho Mas mesmo eu entendo Ninguém te completa Aquele sujeito Aquele sujeito